Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber e hoje nós vamos falar desse sumido, desse desaparecido, né? Que alguns de vocês sempre têm me perguntado, pô, Kalil, o que aconteceu com o codinome Jade, né? O Assassin's Creed Jade, jogo mobile de mundo aberto. O primeiro grande jogo Assassin's Creed pra mobile que já foi aí anunciado há uns dois anos e até agora nada, já teve teste, a galera testou, como é que tá? Galera, tivemos uma atualização que, embora não seja uma confirmação, é praticamente certo isso aí que tá rolando. E o jogo foi, aparentemente, e o que eu acredito que foi mesmo, adiado pro ano que vem, tá? Esse jogo era pra ter saído ano passado, teve testes, infelizmente eu não pude testar, teve toda uma seleção, né? Eu não consegui, não foi algo que a Ubisoft Brasil pôde ajudar, porque sempre que dá, eles ajudam, nos fornecem o conteúdo pra que a gente possa fazer. Aliás, sempre agradeço, obrigado. Mas dessa vez a seleção foi lá de fora, foi algo mais pra geral mesmo, não teve esse lance de influenciador, não, é pra todo mundo. Se você teve sorte, você foi, se você não teve sorte, você não foi. E aí, tanto que o Lucky, o Lucky ele foi, fez vídeos, quem quiser entra lá no canal dele, que tem bastante coisa legal lá, e eu fiquei lambendo o dedo. Mas a real é que depois desse teste, né? A ideia era que o jogo fosse lançado o ano passado, até o final do ano. No entanto, a Ubisoft ficou quieta, cara. Ninguém ouviu falar mais nada de Assassin's Creed, de nome Jade. Ninguém mais testou. No Discord, né, no qual eu faço parte também, que é o Discord oficial deles. Tudo quieto, ninguém falando mais nada. Enfim, caras, esse ano, nada até agora. E, bom, se não saiu o ano passado, a ideia era esse ano. Mas, aparentemente, nem esse ano, pessoal. E eu vou te mostrar o que que tá sendo falado por aí. Essa aqui é uma publicação dos maninhos lá da Axis de Enemus, tá? Mas eles pegaram a fonte, a gente vai ler certinho juntos. Mas, ó, segundo a Haters, né, é um site, Jade foi adiado pra 2025. Aparentemente, isso ocorre na sequência de uma redistribuição pela Tencent, de centenas de desenvolvedores trabalhando em Jade, que aparentemente está em desenvolvimento há quatro anos, pro jogo recente lançado Dream Stars. Ou seja, o jogo entrou em hiato. Aparentemente, Assassin's Creed Codinome Jade tá parado. Eles não estão trabalhando no jogo. E se tiver, deve ser coisas pontuais. Porque a gente tá vendo aqui que, aparentemente, segundo essa revista, né, esse site, Hoters, tal, centenas de funcionários que estavam trabalhando em Assassin's Creed Codinome Red foram movidos pra esse outro jogo da empresa que já foi lançado chamado Dream Stars. E pelo sucesso que esse jogo tá fazendo, eles falaram, mano, quer saber? Deixa Assassin's Creed pra lá por enquanto. Vamos trazer a galera pra cá pra eles trabalharem nesse nosso sucesso e que se dane os fãs de Assassin's Creed. Aparentemente, a grosso modo, né? E com brincadeiras no meio. É isso, tá? Aqui eles pegaram a fonte, o próprio site. A gente vai dar uma olhada juntos aqui. Deixa eu colocar em português. É um site de renome, tá? Caso alguém não conheça. Mas vamos lá. Tá aqui. Dream Stars, jogo pra celular da Tencent, é visto em um telefone celular ao lado do logotipo, papapá, pipipi, tototó. Ah, isso aqui já é outra coisa. Mas enfim. Hong Kong, 21 de março. Em uma mudança radical na chinesa Tencent, um jogo fácil de jogar com personagens fofinhos enfrentando pistas de obstáculo teve precedência sobre o desenvolvimento de uma sofisticada franquia estrangeira de grande orçamento pra smartphones. Desde o final do ano passado, a maior empresa de videogames do mundo, segundo fontes, realocou centenas de pessoas da equipe que desenvolve Assassin's Creed Jade pra dispositivos móveis pra um projeto plurianal com a... Não, peraí. Um projeto plurianal com a francesa Ubisoft. Ainda tá falando do Jade. Eles agora estão trabalhando no recém-lançado Dream Stars. A resposta da Tencent ao rival NetEase atingiu Iggy Purdy e a tentativa de maior destaque da empresa até o momento no chamado gênero de jogos de festa que oferece jogabilidade simples, minijogos e incentiva os jogadores a sair e conversar. Tá, em resumo, né? Os caras têm aqui um... Um jogo... Esse jogo Dream Star é um jogo que bate de frente com um rival da Tencent. E por estar fazendo um grande sucesso, tá explicado o que os caras estão fazendo, né? Eles querem ser os primeiros no mercado. Bom, como resultado, Assassin's Creed Jade, um jogo de ação e aventura ambientado na China antiga, que está a desenvolvimento para dispositivos móveis há pelo menos quatro anos, provavelmente será lançado em 2025 em vez desse ano, de acordo com três fontes familiarizadas com a matéria. Eles não estavam autorizados a falar com a mídia e não quiseram ser identificados. Ou seja, quem passou essa informação que a gente está vendo aqui para... para Reuters... Reuters... Não sei como é que fala esse nome. Enfim. Quem passou essa informação para eles é de dentro da Tencent. São pessoas que estão ou estavam trabalhando em Assassin's Creed com o dinome Jade. Não era para eles terem vazado esse tipo de informação, eles não quiseram ser identificados, mas eles vieram até alguém da revista, do site, para poder falar sobre como está o andamento do jogo hoje. E o andamento é... Não tem andamento. O jogo, ele, aparentemente, entrou em hiato. E, provavelmente, vai sair o ano que vem por conta dessa questão deles estarem agora todos trabalhando em um jogo que está batendo de frente com o principal rival da empresa e que está dando certo. Olha só que fase. Então, vamos lá. A redistribuição de recursos destaca as tendências que foram um pivô estratégico na Tencent. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de grandes franquias ocidentais para telefones celulares tende a gerar margens estreitas. Ao mesmo tempo, os rivais tiveram grandes sucessos com produtos aparentemente de nicho que oferecem novas abordagens para jogos como esse Iggy Purdy da NetEasy e o jogo de fantasia estilo anime Mihoyo Genshin Impact. Ok. Além disso, os jogos foram desenvolvidos internamente, portanto, os lucros são todos próprios. Ou seja, para eles, para Tencent, é total vantagem trabalhar em um jogo de nicho oriental que vai vender que é uma desgraça e que simplesmente ataca, bate de frente com o principal rival dos caras, sem contar que o lucro vai tudo para eles. Completamente diferente com o trabalhar com o Assassin's Creed, que é um jogo do Ocidente que não vai fazer muito sucesso lá e que tem que dividir o lucro. Ei, que sacanagem, né, velho? Porra. Bom, a Tencent teve durante anos grandes sucessos ao desenvolver para smartphones sucessos internacionais como Call of Duty da Activision e jogo Battle Royale PUBG. Mas esses jogos de franquia, chamados jogos de IP, são caros de produzir. Taxas de royalties de 15% a 20% das vendas são típicas da Apple. A Apple Store sofre um corte de 30% em contas de pesas de marketing, enfim, é isso que eu estou falando, tá ligado? O bagulho está doido. Deixa eu ver, fica entrando esses bagulhos, mano. Precisa desativar isso aí. Estamos nos concentrando em jogos de orçamento maior, normalmente procuramos fazer maiores apostas em jogos que tiveram um IP de sucesso. Tá, aqui eles estão falando sobre o que está acontecendo dentro da Tencent, tá, deixa eu ver. É, basicamente, os caras fizeram aqui um baita artigo, né, falando sobre a Tencent e o estado atual da empresa, os motivos pelo qual eles estão fazendo isso e tal, mas o que nos interessa já foi. Basicamente, é isso, caras. Vocês que em lives e vídeos me perguntam, Galil, cadê o Jade? Tem novidades? O que está acontecendo? Galera, é isso, o Jade aparentemente está em ato, não saiu ano passado, não vai sair esse ano pelo jeito e talvez só o ano que vem. qualquer nova atualização, obviamente, eu vou estar trazendo para vocês. É triste, porque o jogo, ele parece ser muito promissor, enorme, é na pegada de Assassin's Creed e Odyssey, que embora eu tenha lá minhas caras e bocas tortas para ele, cara, é um dos Assassins mais divertidos de se jogar, é gostoso e jogar um Odyssey no celular, pô, quem não quer, né, basicamente é o Jade, mas aparentemente não vai chegar tão cedo, qualquer novidade eu vou estar trazendo. Valeu, pessoal, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.